E aí senhoras e senhores, como vocês estão? Vocês estão bem? Mais um vídeo nesse estilo novo que eu tô tentando, e eu realmente quero saber se vocês topam essa mudança. Não que eu vou deixar de fazer o vídeo de comentário e opinião, não, eu só vou agora me abrir pra fazer novas coisas, até porque dois anos fazendo a mesma coisa, uma hora cansa, e eu não tô mais suportando fazer a mesma coisa de sempre. Então sério, me falam aí se vocês preferem o Tio Sam de antes, mais sério, falando sobre coisas sérias, ou esse Tio Sam meio tímido, mas tentando fazer algo mais contraído, porque é sério, é muito difícil pra mim, eu não sou engraçado e é uma batalha tentar deixar esse vídeo minimamente engraçado, eu juro. Eu tava de boas navegando pela internet, e eu vi algumas pessoas zoando e falando que o Alan, ele é burro e não sabe falar, e por isso que eu coloquei esse título, já tô me explicando, caso o Pedrinho007 já venha me bater, então é esse daqui o porquê do título, beleza? Então, sei lá, vamos ver a dicção perfeita de Alan Zoca. Ai, meus conselhos tá joando! Nossa! O cara é profissional, ele gosta de pegar no pão, ele gosta de dar o cubacana... Eu confesso que eu já vi alguns, e vocês têm que entender que pra me fazer rir é uma coisa muito difícil. Tá vendo essa cara aqui? Eu não consigo rir, velho. Então, sei lá, se o Alan, por algum motivo da vida, conseguir fazer com que eu ria, acho que é assim que se fala, não sei. Eu dou uma chinelada na minha cara. Tô zoando, não sou tão retardado. Imagina chinelada nunca, velho. Então, é sério, eu não faço ideia do que eu vou fazer, então aproveita e deixa aí embaixo nos comentários desafios, galera, pra próximos vídeos, porque nesse de momento eu não vou fazer nada, porque eu não tenho ideia. Então, eu sei lá, conto com vocês. Eu já falei demais, então vamos pra esse vídeo logo, vamos assistir momentos do Alan. Eu acho que é assim, velho. Não sei. Vou colocar o fonezinho gamer. Tamo aqui, uma hora de dicção perfeita de Alan Zoca. É óbvio que eu não vou assistir uma hora de vídeo, eu vou assistir uns 10 aí pra dar tempo. Então, vamos dar ali, velho. E aí eu vou comentando por cima, mano. Não sei se eu coloco em tela cheia, eu acho que sim. Coloquei. Tô suando, velho. Tá calor, porque quando eu gravo com a minha cara, esse rosto frio, eu fico com calor, velho. Quem tá falando, caralho, o Alan devia ter te ouvido. Quem a viga me zoe. Quem a viga me zoe. Quem é amigo. Peraí, peraí. Esse negócio aqui tá qualidade 1 FPS aqui, velho. Essa risada do Alan, ele me quebra de uma maneira que eu não consigo explicar, velho. Ô, sério, essa risada é muito boa, mano. Da filha da Xuxa, se chama Xaxa. A filha da Xuxa, se chama... Ah, mano, vai tomar no cu, velho. A filha da Xuxa, se chama Xaxa. A filha da Xuxa, se chama... Pô, Alan, é a coisa mais fácil do mundo, velho. A filha da Xuxa, se chama Sasha, velho. Aprenda aí, velho. A filha da Xuxa, a filha da Xuxa, se chama... Mano, é muito difícil, velho. Fala isso, mano. A filha da Xuxa, se chama Xaxa. A filha da Xuxa, se chama... A filha da Xuxa, se chama... Sasha. Ela tem uma casa suja com chão sujo Pois a Shasta Esse daqui eu não sabia, velho A filha da Shasta se chama Sasha Ela tem uma casa suja com chão sujo E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A filha da Shasta se chama Shasha Gente, prestem atenção em mim, por favor, que eu sou o hacker Por favor, por favor Tô olhando Chave roxa, área G Chave roxa, área G Chave roxa, área G Chave roxa Vou pegar também, vou pegar também Pode ficar tanquino Tanquino Você quer um cartão vermelho, um cartão pleto? Essa parece que foi forçada Essa daqui parece que foi forçada, mas não sei, mano Ai, meus conselhos tá joando Nossa Essa é a famosa ponte New Riteroi New Riteroi New E aí você vai correr risco de machucar teu pé sem pênis Sem pênis Teu pé sem pênis Oh, é um pinto de A carinha dele é muito boa Tipo de golfe isso, né, mano Caralho Falei errado Faca melhorada Faca melhorada Faca melhorada, mano Calma aí que eu dou uma lambidinha no meu monitor que tá surdo Surdo, olha o surdo Que? Caraca, mano Caraca, mano Véio, mas eu até entendo, Alan, do porquê isso Algumas, não sei Pode ser meio que forçada, digamos assim Mas eu acho que ele tem o mesmo problema que eu Tipo, quando o jogo tá muito alto Eu não consigo ter raciocínio suficiente pra conseguir falar e escutar ao mesmo tempo Então, tipo, pode tá uma música absurda e aí eu vou falar alguma coisa meio banana em... Então pode ser que seja esse o motivo do porquê o Alan consegue errar tanto na digrição, velho Ah, vamos continuar, velho Eu sei o que eu falei surdo, mano Eles vão acabar pelos três, muito obrigado Três meses em, Aline, será que dessa vez vai ler? Se sim, sabe que você é um chuchu Um sushu? Quer dizer... Um sushu? Foi quando eles voltam no tempo Então, tipo, essa daí do sushu Alan, olha aqui pra mim Músculo B1A45, velho Eu acho que foi forçado, velho Eu acho E o Tony Stark encontra o pau dele, não Ai, caralho, porra Eu não sei, posso tá falando besteira Mas a risada de fundo, eu acho que é da Maitê E eu tenho que agora abrir o meu coração aqui pra vocês A minha meta de vida é ter uma Maitê e ter também uma... Uma não, ou ter uma Nilce Tipo, esses casais que... Ah, velho, sei lá, vou ficar triste se eu ficar falando É isso aí, mano Só queria ter um igual, entendeu? Caraca, eu vou chorar, mano Baranga Banana Eu suro Eu suro Claro que ela mele... É claro que ela mele... Ah, no brego No prédio No brego Gente, como é que luta, luta, luta... Chilly papers Chilly papers Uma estalagmite Uma estalagpite Estalagtite De gelo Já tá valendo? Tá, você vai recém-cém-cém-c... Lindo pau Minhas bochechas doem demais Quase que ele falou uma coisa errada Pronto, agora eu tenho que ir pro escritório dele Que os caras vão ter um reunião-zão-zão-zão Reunione Z, meu Deus Resuna Resuna Boa tarde Uma reuni-zão Shingetsu no Goiaba Alan, B1A49 Outro forçado Desculpa te falar isso Daqui uma semana você vai estar falando Caralho, o Alan devia ter te ouvido Quem a viga me zoé De novo Começou a repetir aqui Quem a viga me zoé É uma hora E aí ele repete Desse jeito que a gente vai terminando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima foi Uma hora de dicção perfeita do Alan Zoca É uma fraude Eles tão repetindo Aqui ó 38 minutos B.A.97 Uma hora de dicção perfeita do Alan Zoca É uma fraude E eu acho que é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu sei que não ficou nem de longe Muito bom Mas eu tô me adaptando Com esse estilo novo Eu juro O próximo vídeo Eu não faço ideia do que eu vou fazer Mas eu vou gravar com o Persima Então eu espero que vocês gostem Da collab com o Persiminha Vai ficar massa eu acho E eu tô suando E é isso aí Valeu foi a nós Até a próxima e fui Eu não sei gravar esse estilo de vídeo E eu vou ter que começar Até a próxima e fui